Ó, Rafa, você vai levar spoiler em 3, 2, 1, levar spoiler. Então, o chat salvou aqui, ó. Bora que aqui a gente, ó... Vambora, vambora, que a gente manja. Aqui a gente manja. Já passou de mim? Ah, tá. Então não dá spoiler. Um pouco. Porque essa parte aí que você falou, eu não passei, não. Tá, é God of War, Y, W. God of War, Y, W. Cadrizante, você fez? Eu não fiz, eu só coloquei a peça. Pelo menos meu revólver ainda tá aqui. Não, claro que tá. A caixa na minha escrivaninha é o último lugar que eu posso checar. Eu não lembrava que ele tinha pegado a arma. Eu achei muito massa como as coisas ficam, tipo, podre na nossa frente do nada. Botar aí. Não é aqui? Dá ré, dá ré, dá ré. Lembrei. Vou pegar um botão no primeiro andar. Então, mas o xadrez já tava pronto. A jogada do carneirinho tava pronta. Foi só pôr a peça. Eu peguei a peça, coloquei, abriu. Pronto. Bom, x, a, w, w pra cima e pra baixo. Vamos. X, x, a, w. W pra cima e pra baixo. Ai, você não sabia? Ai, não. É porque teve uma demo que tinha que... Que jogar mesmo, né? Fazer a jogada certinha. Eu lembro, lembro. O que é esse poder? Uau. Uau. Eu ouvi tiro. Deve ser sobre isso que querem conversar. Eu tenho que ir até a capela. Não vamos. Não, vamos embora, vamos embora. Ai. Não vou embora. Deixa eu salvar. Uhum, 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 uhum. Eu já não sabia. Ai, toda vez que errava o movimento, eu botava as peças a tudo. Nossa, eu não vi o que aconteceu. Vamos ver minha foto aí? Aonde tá sua foto aqui? Sua foto? Aonde? Pera, no... Na onde? Pera, na Twitch? Pera, aonde? Tem sua foto no jogo? Não. Aonde? 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 É aqui nessa casa? No quarto? É você! Mila! É você! Chocada, mano. Eu sabia que era o rosto familiar, mas eu não lembrava de onde. Nossa, cara. A gente já achou dois amigos. A Mila e o Max. Olha lá, ela, mano. Ai, é a Mila. Ah, eu acho que é o cabelo. Eu acho que eu nunca tinha te visto. De cabelo longo. Eu acho que eu tive uma foto de cabelo curto. Acho que na época que eu... Calma. Essa foto é nova? Ou é antiga? Eu lembro de você cabelo curto. Nossa. Oi, eu tô ficando louca. Ai, meu Deus. Nossa, cara. A gente já achou dois amigos. Ai, eu tô feliz. Ai, não consigo andar. Cara, que da hora, mano. Caraca. Eu tava de cabelo curto mesmo, mas essa foto foi ano passado. Ah, sabia! Porque pra mim... Tipo, sabe quando a gente tem o... Tipo assim, a imagem da pessoa na cabeça, você tá aqui. É, então. Eu parei aqui ontem. Tipo, depois dessa parte. Mas salvou antes. Então, a minha imagem de você na minha cabeça era você de cabelo curto. Tchau, Rafa. Bom jogo. Aproveita bastante. Obrigadinho. Ai. Aí... Pra mim, você tava com cabelo curto. Aí eu falei, mano, eu conheço essa pessoa mesmo não sei de onde. Por quê? Cabelo longo? O grande ral. Não vou me assustar dessa vez. Não vou. É um saco os bichos. Quando os bichos tá indo devagarzinho. E aí eles começam a correr na sua direção. É horrível. É horrível. Eu fico traumatizada. Bom. Deixa eu passar alguma coisa aqui. Não, né? Moço, não grita, moço. Tá muito inteligente sua parte. Misericórdia. Ai, não consigo passar. Não consigo ir ali. Eu não vim pra esse lado ontem, vim? Acho que eu vim quando tava fechando a live. Eita. É um mar? É um rio ali? Ou é terra? Pode explorar. Ai! Biblioteca. Uh! Ai, meus ouvidos. Passou. Tá. Eu vou por esse caminho que eu não fiz ele ontem. E eu acho que no outro não tinha nada. Se eu não tô ficando louca ainda. Eu acho. Caraca! O top 1 tá aqui. A Lanzoca. O Alanzoca pintado com a Bic, mano. Que da hora. Ai, mano. Os caras aqui são muito da hora. Ai, eu não vi a foto. Quer dizer, a mesa. Caraca. Cocô. Cocô, não. Colocaram o Alan. Colocaram o Max. Colocaram. Nossa, mano. Colocaram a Lin. Ai, meu Deus. A Mila. Eu ia falar a Linux. Ai, ai. Saudades de... Boa tarde. Boa tarde. Moço. Psssiu. Pra onde foi todo mundo? Psssiu. Oh. Oh. Psssiu. Psssiu. Isso. Virou devagarzinho. Isso. Não corre, tá? Não corre. Não corre. Isso não é legal. Não é... Obrigada. Nossa, eu odeio que esse bicho corre. Ai, mano. Tô muito da hora. Nossa, eu achei da hora isso. Boa. Não consigo passar. Nossa, pior que agora eu não lembro se tinha coisa do outro lado. Eu vi que chamar de Mila. Cara, minha mente tá muito vulgada. Você me chamou de Mila? Pera. Que? Aonde? Nem eu. Ai, meu Deus. Calma. A menina. A menina. A doida. Foi embora. Foi embora. Foi embora. Desculpa, senhora. Queria te chamar de doida, senhora. Ai, eu voltei pra um lugar. Ok. Tá, pra lá tem a biblioteca. Não abra. Cadê os insetinhos? Cadê? Não vou assustar. Não vou assustar. Olha pro teto. Não vou assustar. Minha luz tá muito clara. Não vou assustar. Não vou. Não vou. Olha o sem vergonha ali, ó. Tem mais um eu acho. Era você que correu ontem, né? Seu sem vergonha. Seu mini... Seu doido. Eu fico com receio de gastar munição. Eu tô ouvindo Greg, 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 Greg. Cadê? As roupas do varal. Eu lembro que alguém puxou meu pé. Ontem. Correi faz bem pra saúde. Ai, meu Deus. Pisco. Ai, meu Deus. Pisco. Não! Pô, essa menina, ela não gosta de mim, não. Faz tantos anos que eu tento amizade com ela. Ela não vai com a minha cara, eu acho. Vai sair um bicho dali? Tá. Eu acho, assim, eu não sou de me precipitar. Mas eu acho que é pra eu ir pra biblioteca. Né? Ih, eu não tenho a chave. Sala de reuniões. Nossa, menina. Eu corro. Eu duro dois minutos. É meio triste, sabe? Eu não peguei escopeta. Escopeta não. Munição de escopeta. Eu lembro que eu peguei um munição de escopeta ontem. Agora, onde eu peguei... Aí eu não sei, né? Eu não tô louca. Eu tô? Não. Eu tô? Ah, eu não... Não, eu tô. Eu tô? Uai, sou. Não tô? Ah, não tô. Agora, a gente vai lá pra... Eu tô vendo muito nheque-nheque. Não parece ser bom. Deixa eu ver se dá pra ir pra cá. Ih, dá pra descer. Alguém vai matar, né? Ah, meu telefone. Calma, já vou. Ih, pegaram todas as armas dele. Ih, rapaz. Fotografia antiga. Vida e morte de Cristo. 1920, 1945, 2018. Não, caraca. Ele só viveu, hein? Em 1918. Cadê o cacete do telefone? Alô? Cadê? Aqui, aqui. Estefone? Ou é a dubladora da Abby, né? Quando a hora? Você precisa. Para! Eu fiquei muito perto de ser morto por um tipo de monstro gigante com uma merda de uma garra como mão. Me diz o que tá acontecendo. Agora! Eu não tenho tempo pra explicar tudo agora, Roberto. Ele pode voltar a qualquer momento. Agora, escuta. Precisamos nos encontrar. Na biblioteca, no primeiro andar, tem um cofre. Você deve achar a combinação em algum lugar próximo a ele. Assim que você abrir, dentro deve ter um mapa mostrando uma passagem secreta pra chegar ao oitavo andar. Deve ser a forma mais segura. Eu vou tá te esperando lá. Sério? Por que eu deveria confiar em você? Roberto, só... Não, eu cansei de ouvir essas besteiras. Tudo que você já fez por mim foi me deixar preso dentro desse hotel esquecido por Deus. Com moços que estão tentando me matar. Tá só em chat, hein? Meu Deus, eu esqueci de mudar. Ai, meu Deus, eu tropecei. Ó, céus. Obrigado, Mila. Eu esqueci de mudar. Você acredita? Nossa, Mila. Deus bençoe, Mila. Deus bençoe. Eu esqueci. Você acredita? Ai, meu Deus, eu esqueci. Eu esqueci de buscar. Calma aí, calma aí. Obrigada. Deus bençoe. Deus bençoe. Deus bençoe. Deus bençoe. Por que isso tá acontecendo? Esqueci. Esqueci. Por que eu tô aqui? Olha, eu não sei porquê você tá aqui mais do que você, mas isso não muda nada. Agora, se você quer sair daqui e ajudar a parar toda essa loucura, você não tem escolha a não ser confiar em mim. Por favor, Roberto. Tá, preciso confiar na Abby, na Stephanie. Merda. Me diz o que eu preciso fazer, então. Ah, eu tenho que me contra no oitavo andar. A gente conversa mais lá. Filha da mãe. Tem como ela ser menos útil? Tadinha. Não fala um negócio desse. Eu preciso focar em sair daqui. Ela vai quebrar sua cara. Mas ela é muito bonita, né? E agora, a Stephanie parece ser a única ajuda que eu vou ter. Eu chamo o Felipe. Tenho que chegar no oitavo andar. Vai lá, Zé. Boa escrita, boa escrita. Tá, eu tenho que chegar no oitavo andar. Biografia, física. Nossa, aqui é muito um puzzle, né? Muito forte. Vou botar aqui pra guardar, não pode. Não pode. Olha o chaveiro dele. Chaveiro não, relógio. Se a gente leu. Tem coisa escondida. Pera, o que que é isso? Chave... Ah, tá. Minha memória às vezes me surpreende. Uh! Eu adoro ver com a câmera aí, sem. Eu acho que tem magia. Mas eu preciso melhorar. Não sei como é que eu... Não sei como é que eu vou melhor... Olha... Não sei como é que eu vou melhorar a minha câmera. Eu tenho cinco... Ah, tá. Eu tenho cinco esferas? Pontos? Triângulos? E eu preciso ter dez. Entendi. Dá pra melhorar a arma também. Nossa, não tira a pistola da minha mão, não. Pelo amor de Deus. Faça uns treco desses comigo, não. É triste, né? Eu tô com... Eu tô... Antes eu ficava com várias músicas aleatórias na cabeça, sabe? As músicas, tipo, nossa, uhul, da hora. Hoje em dia eu tô com música do quê? Da galinha pintadinha na cabeça. Também tanto irmão. Tudo pequeno. Minha cabeça fica assim. Pocotó, pocotó, pocotó. Pula cavalinho. Pula cavalinho. Piuí, piuí. Lá vem o trenzinho. É... Todas as portas e janelas estão fechadas. Pegamos madeira dos móveis, das portas quebradas e etc. É... Todos ajudaram a lacrar o hotel. Isso significa que os monstros que estão lá fora não vão mais entrar. Nós acreditamos que não esquecemos nenhuma entrada aberta. Mas também acreditamos que ainda há monstros escondidos aqui dentro. Por isso estamos alertas. Ricardo Lima. Acho tão da hora essas letras, assim, tipo... Que parece que alguém realmente escreveu. Dá até dó de ver pelo jeito traduzido da letra. O áudio desse desobo também tá muito bom. Deixei passar? Deixei passar? Deixei alguma coisa? Deixei alguma coisa? Tem alguma coisa aqui? Tem alguma coisa? Não tem, né? Não tem. E aqui? 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 Tá. Ficou muito legal o manuscrito. Achei da hora. Sim! Tá muito legal. E aí, tipo, cada pessoa tem a sua própria letra, sabe? Não, a biblioteca lá em cima. Aí cada pessoa, tipo, cada assinatura com nome diferente. Dá pra reparar que a letrinha é diferente, sabe? Pelo menos eu acho. Eu acho que eu reparei isso. Agora pode ser coisa da minha cabeça, mas eu acho que é. As letrinhas diferenciadas. A menina. A menina. A menina. Tem uma mão na minha cara. Vocês viram a mão na minha cara? Vocês viram a mão na minha cara? Tinha uma mão na minha cara. Era a minha mão? De quem era a mão na minha... Era a minha mão? Não era? O doutor está pedindo para que todos coletem suprimentos e entreguem no hall principal. Digo aqui pra vocês. Não coletem somente comida, bebida e curativo. Coletem tudo que vocês acharem, acreditarem que possa ser usado como arma. Essas criaturas aqui não estão de brincadeira. Eu vi outro dia um cara sendo arrastado por uma e não consegui fazer nada. Temos que cuidar um dos outros aqui dentro. Dias piores virão. Esses monstros estão vindo de fora. E outro dia vi umas aranhas bem estranhas aqui dentro. Sabe lá o que mais pode parecer aqui? É melhor estarmos prontos. R.L. Paiva. Ok, ok, ok. Ok. Tô vendo gente conversando na biblioteca. Será que eles ainda estão vivos? Oi, eu tô ficando louca. Não louca. Eu acho que eu tô tentando abrir a porta com o gravador. Eu tô ouvindo gente conversando, não tô? Opa, opa, opa. Boa tarde. Poxa. O que é isso? Ela riu. Ela riu. Ela riu? Eu ainda não tenho, treco. Ih, tem um negócio de microtério? Ah, micromondas? Ah, só tem no outro lado. Tá, aqui tem essa caixa. Aqui tem um... Ah, não. Cofre, não. Mas agora eu já aprendi que eu tenho que virar devagarzinho. Pega! Moça, fica com a arma na mão. Não solta essa pistola não, moço. Ah. Ai, um baú. Eu vou guardar isso que eu não tenho ainda. Vou guardar... Ai. Eu vou combinar isso e isso, eu vou guardar isso. Eu vou combinar isso e isso, e eu vou guardar isso. Tá me dando agonia isso aqui, calma. Pronto. Deixa eu ver pelo mundo invertido se o save tá aqui. Não tá. Não tá? Espera, onde é que eu tô? Tivemos que separar um quarto pra colocar os corpos. Perdemos mais gente hoje. A verdade é que quase ninguém aguenta mais. Estamos ficando famintos. Algumas pessoas sumiram. Algumas pessoas foram feridas. Sinto que todo mundo aqui já... Ih! Sinto que todo mundo aqui já cumpriu o seu papel. E que, infelizmente, ninguém vai conseguir sair. Não temos a menor ciência do que está acontecendo lá fora. Mas sabemos que é pior do que aqui dentro. Todos que tentaram sair morreram gritando. Os que voltaram estavam em pedaços. Francamente, que merda tá acontecendo aqui? Ninguém sabe. Roger Leitão. Deixa eu ver. Ih, rapaz. O que que piscou? O que que piscou? Não pisca. Não pisca. Tá louca? Aquele ponto é a terra. Tem gaveta? Dá pra subir na escada? Não. Posso melhorar minha lanterna, tadinho. Olha, tem outro cofre aqui. Será que a senha tá nos livros? Tem muito livro aqui. A senha tem que tá aqui. Tem dois cofres. O que que tá escrito aqui? Nada. Ó, quando eu tenho essa palminha, eu acho que é pra... Ah! Quando eu tenho essa palminha, parece que é pra olhar com a câmera. Trinta e dois, dezesseis, quatro. Cadê? Misericórdia. Mas não fala os lados, né? Trinta e dois, dezesseis, quatro. Trinta e dois, dezesseis, quatro. Aprendi. Também, né? Também, né? Ai, minha mão. Para acessar o salão da estátua, primeiro, resolva o cubo dentro deste cofre. Ele te dará partes de uma chave modular. Com essa chave, você poderá abrir portas e caixas especiais que possuem os mesmos símbolos da chave. Existe uma passagem antiga pelo quarto 709. Você precisa dar um jeito de chegar lá. Tá. Nunca vi uma chave assim. Ah, maçaneta. Parece que abre aquelas fechaduras estranhas pro hotel. Não, confia. Confia em mim. Ou não. Né? Eu acho que não. Confia. Tipo isso? Não. Calma. Deixa eu analisar esse treco. Meu amigo. Eu posso resolver? Eu posso resolver. Miser. Me dá três horas. Me dá três horas. Três horas. Eu preciso. Tá. Não, tá. Não, tudo bem. Tudo bem. Calma. Tá. Tá. Meu amigo. Tá. É assim? Não. É. Mas aí o grandão mudou, né? Não, calma. Calma. Eita lasqueira. Calma. Tá. Daí. Assim. C Ал Cha. Jág links. Tá. Ítfat. É. Temê, temê, temê. Temê, temê. Terminajuta. É. Temê. Temê, temê. Temê, temê, temê. 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 Será? Bora! Não, doida! Vamos ver os outros puzzles. Não dá? Ah, é um de cada vez, eu acho. Uma chave pitiquinha, será que é aqui não? Tá, deixa eu ver se eu acho. Vou guardar isso, que eu ainda não tenho como usar. Tá. Onde é que tinha outro cofre? É, isso eu não sei. Deixa eu passar aí um documento. Não. Ah não, eu já li isso. Tô ficando louca. Quero ter certeza que eu não deixei nada passar. Hum, quatro. Será que é só esse livro? Tchau. 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 Pera Dá pra interagir porque eu tinha um Eu tenho um treco disso Eu acho que é só um quadro Hum Nossa, eu sofrer uma faca Que perigo Tá, deixa eu Quadro bizarro Com todo o respeito, viu Tá, tô andando em círculos, calma Deixa eu achar o elevador Deixa eu voltar Deixa eu voltar Deixa eu voltar pro sétimo Calma, tô perdida Mais ou menos Nossa, que bonita Tá, dá pra abrir isso aqui agora, né As vezes eu sou burra As vezes é tão triste As vezes é tão triste ter delay A peça tá voando Tadinha Sonoplastia tá ótima Nossa, tá muito A chave E eu deixei o baú lá embaixo Ai, as vezes é difícil ter delay Três, seis, nove Três, seis, nove Três, seis, nove Três, seis, nove Tá, tá, ok Ok, ok, ok Vou ter que descer de novo Porque eu esqueci o negócio lá no baú Fui meio burra, né Ô, caramba Tá, que trem é esse? Boa tarde Eu interajo? Não Eu interajo? Ai, eu tenho que terminar o outro primeiro Calma, calma, calma Uma coisa de cada vez Calma, calma, calma Vamos, na verdade, no sexto No sexto, no sexto Sexto é um bom número Porque no sexto tem como eu salvar Vamos no quinto Porque o quinto é um bom número E dá pra eu salvar Eu acho Confundi, confundi, confundi Minha memória às vezes é difícil Olha o estrago que fez Aqui, ó Vamos pegar essa aqui Ainda não sei Eu já vou usar essa engrenagem Vou levar a chave da biblioteca Porque é melhor eu levar Do que eu ficar voltando Não, doida É, eu acho que não dá ainda pra Ah, não Não, é isso Preciso do outro Calma, calma, calma Deixa eu salvar Tá, calma, tá, calma Tá, calma, tá, calma Salvar aqui Vamos ver Isso aqui de novo Preciso de alguma coisa Pra pôr aqui Será? Calma Era no... Um Quando eu chego lá Calma Era naquela... Ali Aí você... Tá, era no salão Principal Acho que era Era? Ah, era aqui embaixo Eu acho Será? Será? Não é Ah Ah Tá, eu tenho que pôr alguma coisa aqui Que eu não sei Estou sabendo o que é Não é um gravador Aparentemente Tem mais coisa pra ver aqui no primeiro? Acho que eu já olhei tudo, né? Calma Olha o fel Olha o fel Pss, 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 pss Olha o fel Pss, 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 pss Achamos o fel Pss, 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 pss O que mais temos aqui? Essa porta abre? Não Dá uma gororoba na frente Pô, que da hora Ficar achando os outros, mano Ficou muito bem colocadinho Olha Olha, não precisa de band-aid Não precisa Precisa? Tá trancado? Não é a biblioteca Não, não tem outra chave Calma Não dá Ai, consegui combinar Mas ainda preciso da última Tá, acho que era fora da ordem que eu tava Só funcionários Cadê? Ai, olha o relógio aqui Ai, que bom Esse elevador tá quebrado Deixa eu tentar lembrar Se eu vi alguma coisa Que ajude Porque eu tenho um telicóforo Porém Esse livro aqui Tá brilhante Ah, tá Ah, tá Será que era aqui? Não, esse não é E esse não é Quando tá com o lixinho Será que eu já posso descartar Porque não vai ser mais uso? Não vai dar pra usar ainda Vai? Vai? Ah, vai XA XA Pode sim? Ah, que bom Brigadinho Então eu já vou descartar É bem Igual o Resident Evil, né? Eu não sei falar É tipo Resident Evil, né? Quando fica o xizinho O xizinho De cheirinha Lixinho Tá Vamos guardar Isso E Só Agora é a sala de Reunião 2 Eu passei por essa sala Em algum lugar Acho que foi por aqui Prático, é Porque não precisa ficar indo lá na Como é que fala? No baú E se você estiver desatento Você deixa passar Facinho E aí você acaba perdendo E o slot Aí você fica tipo Putz, grila Eu fiz isso Aí você fala Eu fiz Aí você fica triste Nossa, eu queria que minha memória Fosse melhor Deixa eu salvar Sala de reunião Sala de reunião Sala de reunião Reunião Aqui Não é a sala de reunião A sala de reunião Felps, me mostra o caminho Acho que é nesse andar Deve ser onde as pessoas estão conversando Faz sentido Eles estão tendo uma reunião Por isso que está todo mundo conversando Aqui é a biblioteca Aqui também é a biblioteca Putz, grila Não lembro Será que era aqui? Ah, era aqui Não era? Aqui é a sala de conferência 1 É a 2 Que eu tenho aqui Mas se a 1 é aqui A 2 é você também Eu estou ouvindo Greg, Greg, Greg Vai pular um bicho Desse buraco Na minha cara Achei Achei, achei Oi, viúga Ali? Ai, obrigada Adoro que você usou Não cabrita a porta Adoro que você usou O bonequinho do Felps Olha, eles tinham comida ainda Achei o botão 3 Olha uma largatixa Uma fita, cacete Vamos ver Enquanto eu e o Paiva fazia a onda diária A gente foi atacado por um monstro enorme Foi horrível Parecia algum tipo de gigante Feroz de aranha Aquela coisa emboscou a gente Quando a gente estava na sala de conferências Eu não vi direito O que aconteceu Só sei que aquilo pegou o Paiva por um segundo Deixar os botões pausar É o elevador de quem gosta de Enigma Você tem que jogar o Enigma Para você ir para o seu andar Você acha que é fácil? É para criar caráter O único problema é A Paiva derrubou Uma daquelas caixas de creco Aquela coisa continuar aqui Não sei como a gente vai pegar Que é água, Lusca Bebe-se Não, a Lara vai te bater Isso, isso Bebe água, bebe água Nossa Será que ele estava escondido? O tempo que ele foi escondido Foi o tempo que eu demorei Para acertar o número do copo Ah, mais um cubo Sempre que eu falo cubo Em qualquer situação na minha vida Eu lembro daquela edição Que fizeram com o negócio Do Big Brother, sabe? Que era o do cubo Aí eles cortavam a parte do bu Que? A parte do bu Você pega o cubo Você pega o cubo E coloca no cubo Ah, era da hora É, o que eu ia fazer? Mas era muito bom Era muito bom Aí sempre que eu falo cubo Na minha cabeça É isso Deixa eu ver Não tem nada escondido Secreto Não tem, não tem Não tem Não tem, não tem Deixa eu vir para cá Piriripororó Eu te vi Zerruelinha O pior é quando ele começa a correr E me dá um desespero Ele parece mais forte Não é? Ou é eu que estou errando muito o tiro? Eu acho que mais perto do coração Quando você acerta o coração certinho Eu acho que ele morre de primeira, né? Acho que eu que sou ruim mesmo Tá, agora a gente tem que ir para o elevador Tem outro Boa tarde Ou é quando está aceso Moço, você espera só um minutinho Dois minutinhos Dois minutinhos Acerta o pé Não, porque no último jogo Que eu fui acertar o pé de alguém Eu matei duas pessoas Gente, eles não querem Boa tarde Será que esses são os experimentos Que ele estava fazendo no começo do jogo? Não lembro Tá Se esse é um Esse é o três Se esse é um Esse é o três Ai, eu salvei Budega Olha, eu tenho sombra Esse jogo está muito bom Está muito bem feito Ó Ó Onde é que eu estou? Ah é, eu tenho um terceiro, né? A musiquinha do save Que bonitinha Ouvir algo O que é isso? Não me deixa em choque, não Deixa eu guardar isso Deixa eu Eu consigo tirar Não, acho que não Consegui tirar a fita? Não Então Tá Salvar Oi, Renan Você está bom? Ai, eu salvei antes de pegar o trequinho Pega o trequinho, menino Não quer Não quer Ele não quer pegar o trequinho Nossa, está um agrorópsio lugar Misericórdia Coitada da pessoa que limpa Estou vindo chuar Ah, tá Boa tarde Hi Ih Oh Uau Mô, cabeção Respeita a minha cachola É porque eu sou muito inteligente Entendeu? Então, para caber um cérebro Dessa Dessa escalapitose Nossa, vai dar muito Um enxate Olha quanta coisa está me dando Sala de conferência Ah, essa está muito pequena Vou ter que fazer essa Escrevo para que fique registrado o meu fim Eu fiz tudo o que pude Infelizmente Sei que não foi o suficiente Incentivei que todos me Ah Incentivei que todos se armassem Acreditando que protegeríamos uns aos outros No fim Cada um queria proteger só a si mesmo O medo nos molda para os extremos do bem e do mal Presenciei coisas horríveis aqui dentro Vi quase todos morrerem Sei que agora chegou a minha hora O meu limite foi a calaranha Uma hora ela ia chegar Vou sangrar até morrer Eu sei disso Estou sozinho aqui A solidão também é cruel Neste momento Todas as minhas dores estão potencializadas em nível máximo A dor do ferimento A dor da saudade A dor de saber que é o fim E a dor de saber que eu falei com essas pessoas Espero que minhas falhas sejam perdoadas Paiva É muito vento Tá indo Ah não Você tá falando na minha cabeça É talvez Depois dessa resposta Talvez seja vento mesmo Que eu demorei pra entender Então talvez você esteja um pouco certa É O que eu fiz Bye